Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza danha o peito sem parar Quantas noites mal dormida já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo te tirar dessa paixão O teu jeito me fascina Eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência e a razão A essência e a razão do meu viver Sinto falta do seu riso Eu abraço o meu abrigo Tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando deitei em minha cama Só falta você Só falta você Quem curtiu faz da mulher Você Bom demais Meu Deus do céu Sucesso Alguém pega meu bolo Você tá doido Muito obrigado por tudo É nóis Eu que agradeço Você tá doido Deus abençoe Sucesso na carreira de vocês Tamo junto meu irmão